Conversa agora com José Antônio Coelho Júnior, que é coordenador do Comitê de Saúde da CCR, um grupo que tem oferecido 50 mil consultas médicas gratuitas. José Antônio, seja bem-vindo aí ao Jornal da Rede Alespe, tudo bem? Daqui a pouco alguns problemas de áudio nesse momento. Você acompanha aqui o Jornal da Rede Alespe ao vivo, são 13 horas e 25 minutos na capital paulista. A partir de amanhã, antecipação dos feriados municipais aqui no município de São Paulo. Amanhã, que é dia 20 de maio, é antecipação do dia da Consciência Negra, que seria comemorado no dia 20 de novembro. Já no dia 21, na quinta-feira, antecipação do feriado de Corpus Christi, que aconteceriam no mês de junho. E na segunda-feira, o Parlamento Paulista vai discutir se antecipa o feriado de 9 de junho para o dia 25 de maio. Agora, o contato reestabelecido com José Antônio Coelho, coordenador do Comitê de Gestão de Saúde do Grupo CCR, falando aí sobre consultas médicas gratuitas. Bom, José, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe, tudo bem? Tudo bem, uma boa tarde para você, Guga, a Amanda e a todos os espectadores aí do Jornal da Rede Alespe. Como funciona esse projeto, José? Bom, esse projeto, ele faz parte do programa Estrada para a Saúde, é um programa que a CCR tem de atenção aos caminhoneiros desde 2006. Nós providenciamos atendimentos de enfermagem, orientações, parte preventiva diretamente ao público caminhoneiro. E nesse momento de pandemia, a CCR colocou à disposição uma plataforma digital em parceria com o prestador especializado na área, 50 mil consultas para que os caminhoneiros pudessem, neste momento, dentro do seu trajeto, do seu trânsito, conseguir tirar suas dúvidas, até mesmo esclarecer alguns sintomas que possa estar sentindo, falar sobre as suas rotinas e ganhar ali a experiência de uma consulta virtual por telemedicina, tendo do outro lado um médico especializado para poder orientar e direcionar conforme as queixas que forem trazidas aí durante a consulta. Olá, José, boa tarde. Tudo bem? Aqui quem fala é Amanda. Obrigada pela disponibilidade em participar aqui do nosso Jornal da Rede Alespe. Bom, José, a gente está num momento aí em que a grande preocupação é o coronavírus. Então, eu gostaria de saber, no caso de um caminhoneiro que foi atendido e aí se constatou que ele é um caso suspeito ou até mesmo confirmado de Covid-19, qual que é o procedimento? O caminhoneiro é afastado? Como é que vocês lidam com esse tipo de caso? Bom, ele tem vários canais de acesso. Ele tem acesso direto aos postos do Estrada para a Saúde, que ficam na Rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 56, ou na própria Castelo Branco aí, na rodovia, no quilômetro 57, sentido São Paulo. Ele consegue entrar nos nossos estabelecimentos, já conseguindo a equipe. A equipe pode identificar e encaminhá-lo para uma consulta. Além disso, ele pode ter acesso durante o seu deslocamento, nas suas paradas, poder ligar para o telefone 400001001, ou até mesmo acessar o site www.ciadaconsulta.com.br.ccr. Neste momento, ele dá a entrada ali, faz o agendamento, recebe o link, ele resgata esse link e já faz o acesso no horário agendado com o médico. Conforme a queixa e as especificidades da consulta forem andando, o próprio médico vai conseguir orientá-lo do que precisa ser feito. Olha, o seu sintoma é um sintoma gripal, sugiro que você tenha um afastamento de tantos dias, mas este afastamento, ele primeiramente é condicionado a um tipo de consulta presencial, se for o caso. Então, se houver necessidade de complementação dos exames ou de afastamento específico, nós estamos prontos para poder orientá-lo, no sentido de buscar um serviço de saúde mais próximo, com os cuidados adequados, com a forma preventiva adequada, para conseguir passar pela consulta e depois disso, se receber ou o atestado ou as orientações finais. O que a gente vem hoje tendo é uma demanda grande por dúvidas, os caminhoneiros, de como fazer a prevenção dentro das cabines dos caminhões, na hora da parada. Então, essa é uma demanda de ligações que a gente também vem fazendo esse trabalho de orientação e prevenção. E nós estamos fazendo uma busca ativa, nós temos mais de 80 mil caminhoneiros cadastrados no programa Estrada para a Saúde da CCR, e lá a gente vem buscando e sabe o perfil deles, do ponto de vista de saúde, a gente vem seguindo as orientações do Ministério da Saúde, separando as pessoas que seriam compatíveis com grupos de risco, fazendo ligações ativas e solicitando para elas, ofertando o agendamento para que elas possam ter uma consulta. E durante essa consulta, não só o COVID abordado, mas os principais hábitos, a questão das doenças crônicas também, a questão dos hábitos de higiene, toda essa parte preventiva é abordada durante o atendimento. Agora, é importante os caminhoneiros. Nesse momento, eles passam, os caminhoneiros que estão no grupo de risco e precisam trabalhar, vocês têm orientado esses caminhoneiros para, de repente, ficar em casa? Como tem sido a receptividade? Bom, primeiro, a gente tem que saber sempre a adequação da rotina. Então, como a gente conhece bem a rotina, já são, desde 2006, esse programa vem acompanhando os hábitos dos caminhoneiros. Agora, durante as consultas, a equipe médica, são 30 médicos fazendo essas consultas, eles já têm, inclusive, o protocolo de orientação de saber como lidar com isso. Então, é um grupo de risco e precisa continuar trabalhando, porque não pode parar, porque faz o sustento próprio, tem toda essa questão. A gente reforça as orientações, fala do distanciamento social, das medidas não farmacológicas, da parte de prevenção e controle da doença, para que ele possa continuar o trabalho. Mesmo com as orientações de afastamento, muitos deles não conseguem executar isso por conta de demanda pessoal, por conta de rotina de trabalho. E aí entra o nosso papel de adaptar a realidade dele e conseguir transformar essa rotina no mais seguro, numa rotina segura para que ele possa não ter o contato, e se tiver o contato, que ele consiga fazer o trabalho de prevenção para evitar o índice de contaminação. José, você citou com relação às consultas serem à distância. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho como a telemedicina tem ajudado vocês a prestar esse serviço aos caminhoneiros, esse atendimento, dar essa atenção médica. Esse é um dispositivo bem conhecido no mundo, a telemedicina é largamente utilizada em vários campos. no Brasil, ela passou por uma liberação neste momento de pandemia direcionada ao COVID, e nós fizemos dessa mesma forma, seguindo as recomendações legais, para que tivesse uma plataforma protegida, uma plataforma com sigilo médico, que os dados pudessem ser tratados direto entre o paciente e o médico, e garantindo não só a segurança do paciente, mas garantindo também a segurança dos dados. Então, quando a gente põe uma plataforma dessa para rodar, a gente precisa estar preocupado com o nosso caminhoneiro, com o sentido que ele está vendo naquela consulta. Então, tem que ser uma consulta para ouvir, para escutar, uma linguagem, uma abordagem amigável, de querer saber, de fato, como é que está a condição de saúde dele, e em cima da conversa, da fala, de alguns testes que são feitos exatamente pelo médico do que está do outro lado, a questão da falta de ar, a questão, inclusive, da face, se tem alguma falta de oxigênio levando à parte que a gente chama de cianose, zonas que podem ficar rocheadas. Então, tudo isso faz com que, durante a entrevista, além da abordagem ampla, a gente consiga ter indícios clínicos para conseguir saber qual é o padrão que aquela doença pode estar apresentando, que aqueles sintomas podem estar apresentando naquele nosso caminhoneiro que está sendo atendido. É uma ferramenta poderosa, precisa evoluir a cada dia a mais, no sentido de aprimorar, de ganhar braços. Então, esses 50 mil caminhoneiros, essas 50 mil consultas que serão feitas pela CCR durante esse período, só serão possíveis por conta da tecnologia e do dispositivo da telemedicina. José Antônio de Coelho Júnior, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alespe de hoje. Até uma próxima oportunidade aí. Eu que agradeço. Uma boa tarde a você, Guga, Amanda e a todos os espectadores do Jornal Alespe. Falamos aí de consultas médicas gratuitas para os caminhoneiros em rodovias, no Jornal da Rede Alespe, desta terça-feira. E aí E aí